E a chegada também tem seu lugar Ele passou por aqui, eu estava só de conheci Hoje estou sem o certo de regretar Põe o caminhão na sombra, adormece seu dançar Sai de dentro da capim, senta dentro da capim Põe o caminhão na sombra, adormece seu dançar Sai de dentro da capim, senta dentro da capim Quando ele pega a escada e vai embora Só me deixa a saudade em seu lugar A noite vem me dizer que a solidão é pra valer Mas é assim que ele volta ao amanhecer Põe o caminhão na sombra, adormece seu dançar Sai de dentro da capim, senta dentro da capim Põe o caminhão na sombra, adormece seu dançar Sai de dentro da capim, senta dentro da capim Põe o caminhão na sombra, adormece seu dançar Tenho medo que essa estrada que ele segue Põe o caminhão na sombra, adormece seu dançar Não me envio qualquer, me faça conhecer Outra ponta pro seu caminhão Em outros braços a paixão Põe o caminhão na sombra, adormece seu dançar Põe o caminhão na sombra, adormece seu dançar Sai de dentro da capim, senta dentro da capim Põe o caminhão na sombra, adormece seu dançar Põe o caminhão na sombra, adormece seu dançar Põe o caminhão na sombra, adormece seu dançar Sai de dentro da capim Põe o caminhão na sombra, adormece seu dançar Põe o caminhão na sombra, adormece seu dançar Sai de dentro da capim Põe o caminhão na sombra, adormece seu dançar Põe o caminhão na sombra, adormece seu dançar